Imagine como o Recife vai ficar lindo nesse São João. É que o concurso Eu Amo Minha Rua está de volta e vai premiar a melhor decoração junina da cidade com um arraial completo e show de Nádia Maia. Convide seus vizinhos, decore sua rua e participe. As inscrições já estão abertas no site euamominharua.com.br. Prefeitura do Recife, por você trabalhando sem parar. Prefeitura do Recife.